E ele tá diferente, sabe pessoal? Então isso tem me preocupado bastante, preocupado a vocês também. E aí meus inscritos, tudo certo? Eu sou o Vírus e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Gente, sejam bem-vindos ao início de mais um vlog aqui no meu canal Olha só essa bolinha de pelo aqui do irmão Oi, desculpa, desculpa, não, não queria te acordar não Ele tava ali resmungado, galera Peguei no momento exato que ele tava ali dando uma arrancadinha Como é que vocês estão? Tudo numa boa, tudo tranquilo E tudo legal com todos vocês aí desse outro lado? Eu espero que sim, pessoal Hoje vai ser um dia muito importante aqui na minha vida O dia que a gente vai levar o meu furão, o Rache, até o hospital Eu já tô falando disso pra vocês tem um tempo e tudo mais aqui no canal A gente conseguiu marcar finalmente uma consulta pra ele Pra conseguir fazer um check-up em geral Ver o que pode estar acontecendo e tudo mais, como vocês sabem O Rache anda de uns tempos pra cá um pouco mais cabisbaixo, um pouco mais quietinho E ele tá diferente, sabe, pessoal? Então isso tem me preocupado bastante, preocupado a vocês também E eu quero então me certificar de que tudo está tranquilo com ele Ou se algo está de errado e o que eu posso fazer pra tentar reanimar ele de novo E sempre ver ele feliz Então a gente vai levar ele lá no veterinário A consulta é daqui a pouco Mas e quando ele tira uma sonequinha ali? Se liga só Vem aqui, ó Esse aqui pra quem não conhece é o meu tanque de águas vivas, tá ligado? A gente tá preparando ele e tudo mais E aqui dentro, dentro de algumas semanas Na verdade, dentro de uma semana e meia, podemos assim dizer Vai chegar nos correios uma encomenda que nada mais, nada menos é do que águas vivas vivas De verdade, galera E elas vão ficar aqui dentro desse tanque Que eu andei preparando ele aí há uns dias atrás e tudo mais Eu tive que colocar água salgada aqui dentro A gente misturou com sal Eu também derrubei algumas bactérias lá dentro Que são importantes pra poder fazer a ciclagem do aquário E ficar perfeitamente correta pra quando a gente receber elas Na verdade, ficou faltando uma coisinha que é bastante importante E que enquanto o Rashi tá tirando ali uma sonequinha Eu vou aproveitar pra fazer aqui junto com vocês em vídeo E aí vocês acompanham todo o processo Fora tudo que eu já coloquei aqui dentro Tá faltando a gente colocar uma fonte de amônia E pra isso então, eu vou usar mais um produto que tem aqui dentro do meu balde Eu já deixei esse balde aqui separado Só pra gente poder cuidar desse tanque aqui de águas vivas E nada mais é do que uma chocadeira, olha só Isso daqui são ovos de camarão, galera A gente vai eclodir eles aqui dentro Olhem só, dá uma olhada aqui, ó Na embalagem já tá cheio de camarãozinho e tudo mais Vamos ver como isso funciona Eu andei dando uma olhada na internet e tudo mais pra poder entender Mas basicamente aqui dentro a gente coloca, ó Se liga, eu vou abrir pra vocês entenderem melhor Aqui dentro existem alguns níveis Ó, aqui nessas partes, em cada nível a gente vai colocar água E isso daqui vai ser tipo uma divisória, tá ligado? Se liga, ó, vamos colocar aqui com conta-gotas Pegar aqui um pouco de água de linho do aquário Assim, dessa forma E aí a gente despeja aqui, ó Fazer isso até encher Pronto, pessoal Agora que encheu A gente vai colocar aqui o nosso separador Aqui no meio disso Ok Esse potinho aqui a gente vai colocar bem no meio Por quê, pessoal? Porque é com ele que a gente vai retirar os camarões Quando eles estiverem vivos E agora com esse scoopzinho Vamos pegar aqui os ovos aqui dentro E derramar ali Meu Deus Que trabalho árduo Difícil Será que eu vou conseguir sem deixar cair? Vai um pouquinho aqui Cara, deve ter mais de um milhão aqui, na verdade, que eu joguei Um pouquinho mais aqui desse outro lado Aqui assim Caraca, vai nascer muito camarão, cara Muito camarão mesmo Quero só ver Mais um golinho aqui Um pouquinho aqui nessa outra ponta Eu acho que tá bom, né? Pronto, pessoal Ok Agora o que eu vou fazer? Agora a gente precisa fechar A gente fecha essa paradinha aqui assim, ó Dessa forma Beleza Deixa aqui certinho o scoop na água E agora a gente precisa esperar, gente Mais ou menos 24 horas a 36 Os camarões vão começar a nascer E vão todos ir aqui pro meio Literalmente aqui pro meio dessa panelinha E a gente vai pegar esse scoopzinho E vai puxar assim pra cima Que vai ter camarões vivos E a gente vai conseguir jogar aqui dentro do aquário Pra poder continuar a fazer o ciclo Antes da gente colocar as águas vivas Então eu vou mostrando todo esse processo pra vocês Conforme os dias vão passando Por isso que é muito importante Você já deixar um like aí logo de cara E tá inscrito no canal Com as notificações ativadas Pra você não perder nenhum vídeo Que sai aqui da minha vida, tá bom? Enfim Acho que é melhor a gente começar a correr Deixa essa bagunça aqui que eu arrumo depois Rachinho Ei, não é hora de acordar, cara Vem cá, cara Ei Ei, no minhoco Não acorda por nada, gente Ainda mais de tarde, né? No minhoco Tirei ele lá de dentro e não acordou Cara, você tem consulta médica Vamos Acorda aí, meu filho É, eu tô vendo que eu vou ter que levar ele aqui mesmo Assim, ó Que nem uma bolsinha Porque ele não acorda, gente Ei, ô Goducho Você tem médico pra ir? Enfim, pessoal Vou tentando fazer ele acordar aqui A gente vai correr também Porque é um pouco longe Pra poder chegar até lá Então já vão deixando positividade aí embaixo no vídeo Comenta bastante aí Pra gente torcer Tenha bons resultados lá pelo doutor Referente ao Rach, né? Olha isso, como ele tá meio cabisbaixo, cara Vendo, ele fica meio, sei lá Ele tá diferente Tá estranho, sabe? Eu tô achando que ele tá um pouquinho tristinho Enfim Hoje a gente vai descobrir tudo Então partiu Então partiu Bom, pessoal Já chegamos aqui no hospital Tá bem aqui desse outro lado E aqui Desse outro lado também É um outro hospital Só que de pessoas Inclusive Quando minha irmã sofreu um acidente Aqui nos Estados Unidos Tudo mais Junto com o namorado dela Foi aqui que eles tiveram que vir Nessa emergência A gente teve que passar a noite aqui Nossa, foi uma loucura, cara Só de passar aqui na frente Já dá pra relembrar tudo aquilo E foi angustiante, sabe? Mas enfim Eu vou pegar o racha ali Porque a consulta dele já é agora E eu tenho que correr Pra poder não me atrasar O rachão tá com um pouco de medo aqui Mas vai ser logo atendido Fica calmo, tá, cara? Tô contigo Relaxa Tá tranquilo Infelizmente só tá podendo entrar Uma pessoa por vez Por causa da pandemia A Bianca teve que ficar lá no carro Mas vamos ver se eu consigo gravar alguma coisa Pronto, já estamos aqui dentro da sala, racha Gente, eu não sei se eu vou conseguir gravar Quando a doutora vir Mas aqui basicamente é um hospital De animais exóticos Onde eles atendem todo tipo de animal Aqui tem tipo um ratinho Tem arara azul também Aqui gambá Aqui um outro Você fica tipo um lagartão, né? Cavaleão E vários, vários, vários tipos de coelha O que foi, meu amor? Não chora não Ninguém vai fazer nada com você Calma É só o doutor que vai falar contigo Calma Prometo que não vai acontecer nada, tá bom? Fica calmo Tadinho Tadinho Olá, como você está? Eu estou bem. Estou bem? Sim. Eu estive aqui antes... Eu acho que ele agora foi mais... Eu não sei como dizer isso... É ok. Mais triste, eu acho. Porque uma vez ele morreu com outro Faraday. Ok. Mas agora não. Agora ele não. Ok. Ele ainda tem a 3-level Faraday Nation cage? Sim. Como você vai limpar essa cage? Eu vou limpar uma vez por semana. Mas eu vou limpar todos os dias. Para pegar o papo e tal. Ok. Então eu vou esperar. E então eu vou lhe dar o Benadryl. Porque eu vou lhe dar um pouco de minuto. E então eu vou fazer a taxa. Ok. Perfeito. Eu vou lhe barrer. Be right back. Ok. Vai, Rashi! Be right back. Ok. Vai, Rashi! Vai, Rashi! Foi tomar vacina, gente. Agora acho que é a parte mais tensa para ele, cara. Vai fazer uns exames e tudo mais. Vai ter que tomar vacina e tudo mais. E vamos ver no final o que vai ser de resultado. Bom, eu vou ter que esperar um pouco aqui. Acho que uns 25 minutos. Segundo o que ele disse para mim, o enfermeiro. Parece que ele está abaixo do peso, gente. E ele precisou tomar um pouco de sangue. Algo assim, tá ligado? Ou vitamina. Eu acho que foi sangue, se eu entendi direito. E é estranho, né? Ele está assim abaixo. Ele anda comendo meio que manualmente. Ou então até onde eu sabia. Cara, quero ver o que o doutor vai falar. Oi, como você está? Sim. Ok, bom. Eu disse para outro cara, no passado, seis meses atrás, ele estava morando com outro carro, mas agora eu me movo. E agora ele ainda está em casa. Ok. E eu acho que é um pouco triste, mas eu acho que ele... Eu não sei como dizer isso. Ele está ajustando bem? Sim. Mas ele ainda está ativo? Sim. Sim. Ok. Ok. Então, vamos ver. Hoje nós temos o exam. Você quer começar a fazer a vacina? Ok. Então, em um mês, você tem que voltar para a vacina. Ok. 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 lave. Não, não, não! Bom, pessoal. Voltamos do hospital. Já estou aqui com o Hashi. Ele está quase dormindo, para falar a verdade. Teve que tomar uma injeção, então ele tá mais quietinho por agora Mas foi muito legal fazer lá a consulta, bater um papo com a doutora e tudo mais E saber de fato o que anda acontecendo com o meu furão E o que a gente precisa mudar a partir de agora Bom, primeiro de tudo, foi diagnosticado de que o racha está abaixo do peso dele A doutora até me perguntou, ele tá comendo bem? Tá tudo tranquilo com ele quanto a isso? Ou ele tá tendo uma dificuldade pra poder se alimentar e tudo mais? E eu falei, não, tá tudo bem, ele come, eu dou comida várias vezes pra ele até durante o dia Porém ele se encontra abaixo do peso Eu também expliquei pra ela que uma época o racha teve a oportunidade de poder morar junto com outros furões Então ele já teve esse contato com outros animais da mesma espécie ele e tudo mais E que talvez agora, nesse momento, que ele não está mais morando com eles Talvez ele se sinta um pouco mais sozinho, podemos assim dizer A doutora óbvia que considerou isso, foi uma informação muito boa de eu ter passado pra ela, inclusive Diz que não tem a ver com o peso dele em si E que talvez eu tenha que trabalhar um pouco melhor a dieta dele e tudo mais Pra gente deixar ele um pouco mais gordinho, um pouco mais fortinho assim, podemos dizer E aumentar esse peso Mas ela deu algumas recomendações referentes a isso que eu falei pra vocês Do fato dele já ter morado com outros furões E que a gente pode tentar aplicar aqui na prática, aqui dentro do estúdio Eu já vou falar pra vocês Além disso, o racha também tomou uma vacina, como eu disse Por isso que ele tá bem quietinho assim agora Parece até que ele tá meio groguzinho e tudo mais Na verdade ele tomou a vacina e precisou tirar sangue né Que fez o diagnóstico referente ao peso dele e tudo mais Essa vacina eu vou ter que começar a dar pra ele mensalmente É uma vacina contra a raiva Então se a gente quiser levar ele na rua, por exemplo Ou coisa assim do tipo Ele precisa estar em dia com essas vacinas Mas indo direto ao ponto que eu tava falando pra vocês Com relação à solidão né A tal doença do século A depressão Que esses pequenininhos aqui, os furões Podem contrair muito fácil gente Porque eles são de verdade muito afetivos sabe Muito sentimentais mesmo Então a doutora considerou um tal início de depressão Ele tá assim um pouco mais cabisbaixo e tudo mais Ela disse que o peso não tem a ver com isso Mas talvez esses comportamentos dele estar um pouco mais murchinho Talvez se acostumando com o novo lugar Sem a presença de outros furões Tenha levado ele ficar assim Então a gente conversou e ela deu bastante ideias Que ela mesmo aplica, ela tem furões também Ela disse que já fez com delas Recomenda pra vários pacientes E que pode alterar bastante os sentimentos de um furão E o racho ficar felizão de novo Ó, então a primeira coisa que ela falou pra mim foi o seguinte Matheus, a gaiola que ele fica hoje em dia É a mesma que ele já tinha outros furões? Eu falei que sim, né Porque uma época e tudo mais O racho dormia com outro furão dentro da gaiola Então ela falou Primeira coisa que eu recomendaria você fazer É talvez trocar essa gaiola Porque pode ser que fique cheiro Ou coisa assim do tipo Se bem que eu já lavei essa gaiola várias vezes Mas ela falou Se sua ideia é deixar ele sozinho O melhor a se fazer é isso Tenta trocar a gaiola dele Dar um ambiente novo e tudo mais Com uma outra cara Talvez ele veja o mundo de uma forma diferente Muda as coisas que ele andava pensando Ou que lembrava Por estar na mesma gaiola E isso pode ser muito bom pra ele Então eu gostei dessa ideia A segunda coisa também que ela falou Foi pra gente tentar Dar algo que anime ele A ponto de ser parecido com o outro furão Por exemplo assim Um presente Algo que ele consiga socializar Sei lá Uma bolinha que pula sozinha E o racho vai atrás Um carrinho de controle remoto Que eu posso ficar acelerando E o racho brincando com ele Enfim Existe uma infinidade de coisas Que dá pra fazer E ela inclusive Diz que lá na casa dela Por exemplo Ela tem aqueles robôs Eu não sei como que chama exatamente É tipo um negócio redondo Tem um quadrado também É uma vassoura Eu acho Sei lá É um negócio elétrico Tipo um robô Que ele vai limpando as coisas no chão E ele anda sozinho Pra todo lugar da casa E o fato dele se mexer E tinha uma tensão Dos furões e tudo mais E ela disse Que boa parte do tempo Os furões dela Passa brincando com aquilo Então eu gostei bastante da ideia E falei Pô posso pensar em algo aí Pra gente poder Distrair o rachão Tá ligado Eu uma vez Dei pra ele Não sei se vocês vão lembrar Um ratinho de controle remoto Que ele ficava correndo Atrás dele pela casa Também já deu um carrinho De controle remoto pra ele Que ele adorava Enfim Vocês também podem ajudar aí Com dicas de brinquedo Que a gente pode estar Surpreendendo o racho aí Pra deixar ele um pouco Mais animadinho E a terceira coisa Que ela disse E eu tô deixando Pro terceiro lugar Porque foi uma das últimas opções Por quesito de espaço E tudo mais né E também trabalho Porque vocês sabem Que ter um animal Não é brincadeira E eu mesmo considero Como se fosse uma pessoa Tá ligado É uma vida Então merece atenção Merece carinho E muito amor E essa opção Claro que seria Dar um irmãozinho Pro racho Ou uma irmãzinha Ou uma namoradinha nova Pra ele Enfim Uma companhia galera Ela disse que não precisava Ser nem exatamente Um furão Poderia ser Quem sabe Sei lá Um gato Um cachorro Um outro animal Que fizesse companhia Pra ele aqui Claro que não pode ser Um peixe Por exemplo A minha tartaruga Porque senão Ele acaba comendo Enfim Machucando eles Mais um animalzinho Que brinque com ele Aqui por dentro do estúdio Pela casa e tudo mais E que vai fazer companhia Pra ele né É claro que eu gostei Muito da ideia Também agradecer a ela Por essas recomendações Só que como eu falei né galera Tem um animalzinho É algo meio complicado O racho já dá um trabalho Muito grande E o trabalho que eu falo Não é tipo assim De cuidar Mas quando você tem um animal Quando você tem um cachorro Um gato Um papagaio Que seja Até um peixe Você precisa abrir mão De coisas da sua vida Porque nem tudo Você consegue fazer com ele Por exemplo Se você vai viajar Fica difícil de levar o racho Junto com a gente As vezes a gente consegue Uma vez Até já consegui Quando eu viajei com o meu carro Mas imagina se a gente vai de avião Como é que faz Fora que também precisa ter um planejamento E tudo mais Eu não descarto essa ideia Pra falar a verdade pra vocês Eu penso muito em sim Trazer uma amizade pro racho né Uma companheira Um companheiro que for Mas eu disse pra doutora Que vou tentar essas duas primeiras alternativas Primeiro Antes de colocar os pés pela cabeça Mas que se fosse necessário Eu estaria disposto a comprar a ideia De ter mais um amiguinho aqui pra ele Dentro do estúdio Uma furona Um furão Ou até mesmo um cachorrinho Enfim Pelo menos ele ia parar de dormir Em todo lugar que ele para né Porque o bichinho que gosta de dormir Ia estar o tempo inteiro Brincando com alguém né racho Eu não sei pessoal Comenta aí embaixo Que eu quero muito saber A opinião de cada um de vocês Tá bom Bom mas enfim Precisava dar aqui Essa grande notícia pra vocês Sobre tudo que aconteceu por lá E eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo de hoje Foi um pouco mais informativo Indo direto ao assunto né E também falando sobre o racho Mas não deixa de ser Um pedacinho da minha vida Um episódio do meu sonho E uma parada maluca também E eu de verdade Espero que vocês tenham gostado A gente se vê amanhã Porque é vídeo todos os dias Não esquece disso tá bom Já põe seu celular aí Pra despertar Que a gente tem um encontro amanhã Marcado novamente Pra você acompanhar um pouco mais Sobre as minhas águas vivas Meus peixes Meus furões Aliás o meu furão Já tô até falando no plural né Tô vendo que vai vir um furãozinho Aí logo mais nesse canal Mas enfim pessoal Tamo junto Um abraço E até amanhã Fui Fui Tchau 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 Tchau